Me dá as imagens que chegaram agora, me dá as imagens que chegam agora, um juiz é vítima de uma tentativa de sequestro no meio do trânsito no estado de São Paulo. O juiz tentou se jogar do carro quando percebeu que uma viatura da polícia estava por perto. Veja comigo, Brasil. Cleiton Manuel da Silva, de 23 anos, e Wagner Camilo de Souza, de 24, foram presos em flagrante, enquanto mantinham duas pessoas como reféns nesse carro que pertence a uma das vítimas, no bairro Jardim do Lago, em Campinas. O carro tinha acabado de parar nesse semáforo quando os bandidos, a pé, anunciaram o assalto. O homem que estava no banco do passageiro foi jogado para a parte de trás do veículo. Um dos criminosos assumiu a direção do carro e a mulher passou para o banco do lado. Mas apenas alguns metros daqui, eles acabaram cruzando com os policiais do VAEP. A vítima, um juiz de direito, abriu a porta traseira tentando saltar do veículo, sendo impedido por outro bandido que estava atrás do carro. Durante a fuga, os bandidos pararam o veículo, abandonaram as vítimas e tentaram fugir a pé. Logo à frente foram abordados pelos dois policiais que continuaram no acompanhamento. Com eles foram localizados os dinheiros, celulares e pertences do juiz e da acompanhante que estava com ele no veículo, a segunda vítima. A intenção dos criminosos era levar as vítimas para realizarem saques em caixas eletrônicos.